E um homem foi baleado e morreu hoje de manhã em Presidente Prudente durante uma operação da Polícia Militar. A ação foi na zona leste da cidade e nós vamos falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato, que traz aí as informações pra gente. Bom dia, Nakato. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Essa operação da Polícia Militar realizada em todo o estado de São Paulo, Operação São Paulo Mais Segura, aqui em Prudente, foi concentrada nessa região da linha férrea, que é uma divisa entre a região central da cidade e também a zona leste. A polícia percorreu toda a extensão aqui da linha férrea, desde o camelódromo até aqui nesse ponto onde nós estamos próximo à rodoviária da cidade. E por quê? Porque nesse ponto aqui, eu vou pedir pro Altair Vira mostrar, é um ponto de usuários de drogas. O pessoal fica ali, ó, consumindo, a gente consegue ver uma movimentação mais ali pra frente. E ainda tem muitas viaturas da polícia que vira e mexe, passam por aqui. Ora esse pessoal se esconde, ora aparece, enfim, porque afinal de contas, né, a gente sabe, eles estão usando drogas. E, né, durante essa operação realizada hoje de manhã, né, a polícia estava abordando aqui cerca de 50 pessoas, quando equipes da ROCAMV estaram dois homens em atitude suspeita. Isso informou pra gente, né, o comandante aí da operação, o capitão Carlos Olivetti, que informou, né, que essa equipe da ROCAMViu esses dois homens em atitude suspeita. Na hora da abordagem, um deles tentou fugir, né, pulando o muro de várias casas e duas quadras aqui pra baixo. Ele foi interceptado pelos policiais. Ainda de acordo com a PM, esse homem tentou sacar uma arma, apontou uma arma para os policiais. Foi quando, então, os agentes dispararam, atingiram ele duas vezes, um tiro, inclusive, na região do Tórax. Esse homem foi socorrido ao hospital regional, mas não resistiu. Ainda nessa operação, três pessoas foram presas. Eram pessoas aí procuradas pela justiça, viu? E voltando, né, ao caso do homem aí que morreu baleado pela PM, ele também já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas e estava preso. Até abril do ano passado também era procurado pela justiça. Essa operação movimentou um efetivo policial muito grande, que ficou aqui às margens da linha ferra nessa região em Presidente Prudente. Inclusive, é uma operação que muitas pessoas que frequentam, que passam aqui por esse local, trabalham aqui próximo, né, eles acabaram gostando muito dessa presença policial, porque dizem que, vira e mexe, acabam sendo assaltados, né, por esses usuários de drogas que ficam por aqui. Operação, né, que teve aí o combate ao tráfico de drogas e também armas em toda essa região aqui em Presidente Prudente. Jéssica. Tá certo, Nakato. Obrigada pelas informações ao vivo aí de Presidente Prudente, trazendo todos os detalhes deste caso pra gente. Obrigada.